Eu tenho Edson, Narom, Torrinha, que me careta a deliciosa, meu bloco, lá vem eles. A todos os músicos presentes, o rico, a voz do segredo que eu amo, o da tua, o KT, o Luciano Alves. Fazer a música de Léo Santana, que eu vou homenagear. A Santinha me ame a juiz, eu vou me enxergar, quando eu venho lá, é um perigo, sabe, já vivo, eu vim jogar. A Santinha me ame a juiz, eu vou me enxergar, quando eu venho lá, é um perigo, eu vou me enxergar. Lá vem eles, a garrafa de bebida, esquece, já vivo, eu vou te enxergar, acabou, eu vou te enxergar, a garrafa de bebida, esquece, já vivo, eu vou te enxergar, acabou, eu vou te enxergar, acabou, eu vou te enxergar, vambora, vambora. A Santinha me ame a juiz, eu vou me enxergar, a garrafa de bebida, deixa, já vivo, eu vou te enxergar, a garrafa de bebida, é um perigo, eu vou te enxergar, a garrafa de bebida, é um perigo, eu vou te enxergar. Futebol do time! Futebol do time!